Como é que joga a tarrafa, tá? Vocês pegam aqui, ó Jogam aqui Vai juntando Juntando, juntando Juntando Vai juntando 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 Não pode cair, hein? Vamos jogar Juntando, juntando Aqui, ó Junta tudo aqui, ó Pega tudo aqui, ó Tira esse garrancho Quando tem um garrancho aí Não pode beber Não pode Pega aqui, ó Joga No dente E vai aqui, ó Aqui 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 Vai Vai se movendo a metade Vai aqui, ó Você faz isso, ó Venha bem Aprenda Aqui dentro Pega aqui, ó Pode cair na água, né? É que tá liso o barro Pega aqui, ó Aprenda Eu falei que tava liso, hein? Por isso que eu caí Aprendeu agora? Faça isso Ok? Ok Ok